Hipólito de Eurípides, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Personagens Vênus, Hipólito, Criados, Coro de Mulheres Trezenhas, Aia, Fedra, Núncio, Criada, Teseu, Núncio, Outro, Diana, a cena em Trezenhe. Ato I. Vênus, no céu, e entre os mortais bem conhecida, sou a deusa de Chipre, celebrada por quanto vive, e a luz deste sol goza desde os confins do Atlante. A quem me honra, eu exalto, e derrido a quem me traja. Porque é também dos deuses alegrar-se, quando pelos mortais se veem honrados. Em breve vou mostrar esta verdade. O filho de Teseu, germe Amazônio, pelo casto piteu criado, Hipólito, só ele entre os mancebos da Trezenha, diz ser uma deusa abominável. Rejeita anúpsias, dela se horroriza. Honra de Ana, irmã de Febo, e filha de Jove. Esta a sua grande divindade, na sua companhia pelos bosques, ligeiras férias de continua coça, e aspira a mais do que a mortal é dado. Mas isso não o invejo, nem me importa, mas de em que me ofendeu, e de vingar-me do homem neste dia, do trabalho, tendo-o já adiantado, pouco resta. Porque há tempo indo Hipólito, da casa de Piteu, visitar a Ática Terra, e ver e assistir aos venerandos mistérios. O viu Fedra, nobre esposa de seu pai, e então por arte minha um furioso amor concebeu na alma. Antes de vir aqui, no mais sublime do rochedo de Palas, donde a vista esta terra trezênia, um templo a Vênus levantou, porque amava amor ausente. Os vindouros dirão, que ali a deusa, os vindouros dirão, que ali a deusa, pelo amor Hipólito, foi posta. Ou a morte dos Palântidas, fugindo, do sangue derramado a triste mancha, Teseu com a consorte aqui a porta, para cumprir seu anual desterro. Assim a miseranda, suspirando, e das setas de amor atravessada morre em silêncio, o mal ninguém lhe o sabe. Mas este amor não me convém que afrouxe, mostrá-lo-ei a Teseu, será sabido. Ao meu duro adversário o autor da morte será seu mesmo pai, pois que Neto não anuiu a Teseu, por dom, três vezes todo o voto outorgar, que lhe fizesse. Sim, é ilustre Fedra, porém morre, pois o seu mal a mim mais não me importa, que de sorte punir meus inimigos, que um ponto não se ofusque a minha glória. Porém lá vejo Hipólito, que volta da fadiga da caça, eu me retiro. Um grande coro o segue de ministros, que celebram Diana, em honra a suaínos cantando. A triste, que não sabe, que as portas lhe estão já de Pluto abertas, e que esta luz que vê, é derradeira. Hipólito, e séclito, Hipólito, segui-me, segui-me, cantando, Artemis Celestial, Prole de Jove, Artemis, de quem somos? Solícito cuidado. Séquito, ou companheiros de Hipólito, Santa, Santa, Augustíssima, filha de Júpiter, salve, ó donzela, salve, salve, ó donzela, salve, o Artemis, de Jove, e de Latona Prole. Salve, o Formosíssima, dentre todas as virgens, que pelo céu imenso, habitais o magnífico, átrio da áurea casa, de vosso ínclito Pai. Salve, o Formosíssima, dentre todas as virgens, do céu, Artemis Bela. Hipólito, eu te ofereço, ó deusa, esta coroa, que num prado tecia intacto e puro. Nunca a ele pastor levou rebanho, nunca ferro o cortou, é ilibado. Só as abelhas tocam suas flores no sol da primavera, e o pejo rega com águas doces, mansas, cristalinas. Todo o que sem estudo, por instinto seguiu a castidade, este só, pode colher tais flores, o que os maus não podem. Senhor amável, teus cabelos áureos, tomem esta prisão de uma mão pia. Só eu entre os mortais tenho esta honra, contigo vivo, e só contigo falo, ouvindo tua voz, mas não te vendo. Assim é vida ordi, assim é cabe. Criado do secto de Hipólito, criado, soberano, sem deuses chamar devo, meus naturais senhores, porventura, aceitarás de mim um são conselho. Hipólito, Hipólito, por certo, e doutro modo eu for a um nécio. Criado, sabes a lei, que a nós mortais é posta. Hipólito, não sei, nem bem entendo tal pergunta. Criado, não ser altivo, e amar o que é amável. Hipólito, bem, soberbo mortal certo que ódio. Criado, inusafáveis a não vulgar graça. Hipólito, muito grande, e lucro com trabalho leve. Criado, e entre os deuses será isto assim mesmo? Hipólito, sim, se nós outros suas leis usamos. Criado, pois como Augusta Deus a tu não honras. Hipólito, qual? Vê não é ris no que vais dizer-me. Qual? Vê não é ris no que vais dizer-me. Criado, esta, que tens as tuas portas, Vênus. Hipólito, saúdo-a de longe, que eu sou casto. Criado, ela é Augusta e célebre entre os homens. Hipólito, uns, uns deuses vineram, outros, outros, bem como os homens. Criado, ah! Quão feliz foras, se a prudência tivesses, que devias? Hipólito, Deus não me agrada, que hei de honrar em trevas. Criado, os deuses, filho, devem ser honrados. Hipólito, e de vos, companheiros, e deixando, essa capela, põe de bom cuidado, na nossa refeição, que é agradável depois da caça uma abundante mesa. Pensar também se devem os cavalos, para os meter no carro do exercício, e quanto cumpre, trabalhar no campo depois de saciado, e a tua Vênus depois de saciado, e a tua Vênus digo, que feliz seja muito embora. Criado, nós não imitaremos gente moça. Quanto a servos convém, mais moderados, tua estátua adoramos, reja Vênus. Tu deves perdoar, se o fogo ardente da mocidade, e entranhas insensíveis, proferem coisas vãos. Ah! Não ouças, que os deuses são mais sábios que os homens. Entrada do couro composto de mulheres trezênias disse, que uma alta rocha, alta e apique talhada, goteja orvalho límpido, que clara fonte forma, onde enchem grandes urnas. Lá uma amiga minha, nas suas águas lava, vestidos de escarlata, e depois os enxuga, ao abrigo da rocha. Dela é que eu ouvi primeiro, que a senhora, oprimida, de triste mal, no leito, jaz, sem sair de casa. E que o formoso rosto, com véu ligeiro esconde. Este é terceiro dia, depois que não admite, em sua rosa e boca, os gratos dons de seres. Mas com tristeza oculta, obstinada caminha, a termo desgraçado. Furor te ocupa, ó bela, mas de onde o furor veio? Vem de Pan, ou vem de Ecate? Virá dos coribantes, ou da deusa Montívaga? Virá da caçadora, de Tina, se faltaste, por descuido a ofertar-lhe, usá dos sacrifícios. A deusa tudo observa, a terra corre, os lagos, e no irado mar voa, sobre as asas dos ventos. Ou teu ilustre esposo, quem apenas impera, alguém ofende, a furto, em teu tálano entrando. Ou de Creta viria, a este amigo porto, nova triste e funesta, que afligisse a rainha, e de angústia oprimida, Sua sensível alma, se vê ao leito presa. É muito vulgar no sexo, feminil, por natura, melindroso e insofrido. Habitar triste angústia, ou por dores do parto, ou por loucura. Um tempo, soprou já em meu peito, este ar terrível, a Artemis, que empolga as áureas setas, e os partos faz felizes. Mas, clamei, e em meu socorro, porque muito avinero, veio com os outros deuses. Veio com os outros deuses. Mas eu vejo esta dona conduzindo fora das portas fedra. Quanto cresce, espessa nuvem em seus lindos olhos. Que é isto? Por sabê-lo a alma suspira, qual seja a causa de tão triste efeito no descorado corpo da rainha. Aia, o males dos mortais. Duras doenças. Que te devo fazer? E que não devo? Aqui tens esta luz brilhante e pura. Fora da casa está teu brando leito. Vir aqui quantas vezes me pediste cedo pedes voltar para o teu quarto. Em nada és firme, nada te contenta, não te agrada o presente. Só concebes do que não tens, ideias lisonjeiras. Melhor é ser doente, que é esse estilo. Doença é um mal só, mas curar dela ou na aflição do espírito a fadiga que sente o corpo. Dolorosa é a vida dos humanos, e descanso não tem em seus trabalhos, mas trevas que nos cercam, nos encobrem outra vida mais doce. Loucamente. Amamos esta luz, que é a terra doira, porque outra mais formosa não provamos, porque ignoramos o que encobre a terra, prestando fé a fábulas sonhadas. Fedra. Amigas, levanta aí este meu corpo, segura aí minha cabeça, os membros todos sinto desfalecer. Fieis criadas, sustenta aí minhas mãos e braços lânguidos. É-me pesado o ornato da cabeça, tira, solta o trançado, há de mim triste. Tira, solta o trançado, há de mim triste. Aia, ânimo, filha. Vê que não te movas com tamanha soltura, que é nocivo. Sossego, e ânimo forte levar podem o mal mais facilmente. É força que os mortais tenham trabalhos. Fedra. Ó se eu bebesse numa clara fonte água pura. Se entre álamos frondosos, ou reclinadas sobre um verde prado, algum descanso e refrigério achasse. Aia. Que é isto, filha? Em público tais palavras não soltes, que te acusam de teu ciso e razão terês perdido. Fedra. Levem-me ao monte. Eu vou a espesso bosque, onde fortes sabujos atassalham. As mais robustas feras, e se lançam sobre os molhados e velocesgamos. A cães, ó deuses, eu gritar quisera. E o arco da tessália, avizinhando a meus loiros cabelos. As setas despedir. E em minha mão tomar o agudo ferro. Aia. Filha, como te lembras de tais coisas? A caça que te importa? Água desejas de uma clara fonte? Aqui bem perto a tens junto das torres. Aqui bem perto a tens junto das torres, onde podes saciar ardente sede. Fedra. Artemis, que presides, a sagrada alagoa, ó se eu me visse nos teus campos, do mando, os anetos indúmitos cavalos. Aia. Não queiras proferir tais desacertos. Antes ao monte, a caça ir desejavas. Agora em seca areia, pretendes adistrar potros fogosos. Ó quem pudesse, o filha, saber qual Deus te agita, e perturba teu claro entendimento. Fedra, desgraçada de mim. Que fiz? Aonde fugiu minha razão? Em furor eu caí. Isto é castigo de alguma divindade. Pai, 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 infelice. Aia, cobre outra vez minha cabeça. Ó quanto me envergonho do que disse. Cobre, sim, que meus olhos brotam lágrimas, e corridos de pejo da luz fogem. Recobrar a razão aflige a alma, sofrer furor e mal, por melhor julgo morrer sem conhecê-lo. Aia, eu te cubro, mas quando este meu corpo a morte cobrirá? Muitas coisas ensina a longa vida. Muito convinha, que os mortais travassem. Muito convinha, que os mortais travassem entre-se amizades moderadas. Que não entrassem no íntimo da alma. E que a prisão, que os corações enlaça, fosse fácil, querendo desabtá-la, ou apertá-la mais. Mas uma rauma por duas cruéis dores sofrer, é peso grave. Eis o que eu sofro, por amor desta. É visto, que da vida superflua o cuidado maior dano, lhe causa, e a não consola. E da saúde é mortal inimigo. Assim não louvo excesso e demasia em coisa alguma, e comigo dirão todos os sábios. Ato II Coro Dona antiga, de fedra fiel Aia, vemos o triste estado da rainha. E qual seja a doença não sabendo, de te estimaríamos ouvi-lo. Aia Não sei, bem que o procuro. Ela a oculta. Coro Nem qual seja a origem da moléstia? Aia Torna-as ao mesmo, ela tudo cala. Coro Quanto tem fraco o corpo, e macilento. Aia Como não, se há três dias que não come? Coro É ira de algum deus. Ou morrer tenta. Aia Tenta morrer, e alimento não admite. Coro Que o marido concorde, é maravilha. Aia Esconde o mal, e diz que nada sente. Coro Pois não o vê no pálido do rosto. Aia Não Porque está agora daqui longe. Coro Pois como a não obrigas. E não tentas saber dela este mal, e este delírio. Aia Tudo tenho tentado, mas sem fruto, mas não desistirei deste cuidado. E tu mesma verás aqui presente, quanto amo meus senhores infelices. Amada filha, das razões passadas, ambas nos esqueçamos. Mostra grado. Teus carregados olhos serenando, e outro conselho toma. Se até agora, não disse bem, eu mudo, e vou exporte outras razões mais meigas. Se padeces, algum mal, que a varões deve ocultar-se, podem estas amigas dar-te auxílio. E se ele aos homens pode descobrir-se, diz-o, para que os médicos o saibam. Vamos, tocá-las. Não devias, filha, mas refutar-me, se é, que bem não digo, ou ceder a razões bem ponderadas. Fala, teus olhos põe nesta infelice. Nós, amigas, de balde trabalhamos. Estamos no princípio. Não se abranda estamos no princípio. Não se abranda com as razões passadas, nem presentes. Pois sabe, todavia, se mais firme estás, que o bravo mar, que se morreres, teus filhos perderás. Sim, eu te juro, pela rainha equestre, a Amazona, que a teus filhos gerou o irmão bastardo. Deles será senhor, tem alto espírito. Tu conheces. Hipólito. Fedra. Pai, pai, triste. Aia, que? Pungiu-te o que disse? Fedra. Sim, mataste-me. Por quantos deuses há, Aia, te peço que outra vez me não fales em tal homem. Aia, há que já viste enfim, já acordaste de teu furor, e ainda assim não queres os teus filhos salvar, e a tua vida. Fedra. Meus filhos amo, outra é a tempestade de que sou combatida. Aia, tens tu puras, o filha, tuas mãos de sangue humano. Fedra. As mãos são puras, a alma é que tem mancha. Aia, má vontade será contra inimigo, que te ofendesse. Fedra. Mata-me um amigo, que matar-me não quer, nem eu o quero. Aia, deu-te acaso teseu algum desgosto? Fedra. Não, assim eu nunca jamais o ofenda. Aia, então que grave mal morrer te obriga. Fedra. Deixa que eu erre, contra ti não erro. Aia, não por minha vontade, mas contigo o erro ficará. Fedra. Aia, que fazes? Queres violentar-me, nem te soltas, jamais de minhas mãos? Aia, de teus joelhos, de teus joelhos, não cuides que me aparte. Fedra. Aia, ó desgraçada. Mal por te fora, se meu mal ouvisses. Aia, pode vir-me maior mal do que perder-te? Fedra. Olha que morres, e eu consigo glória. Aia, pois como bem ocultas, que eu te peço. Fedra. Mas deste bem não sei que mal maquino. Aia, pois mais me obrigarás, se mude seres. Fedra. Vai-te, te rogo, e a minha destra solta. Aia, não, se este dom devido não me outorgas. Fedra. Concedo-o, e as tuas súplicas respeito. Aia, pois eu me calo, e a te falar já cumpre. Pois eu me calo, e a te falar já cumpre. Fedra. Infeliz mãe, que infando amor amaste. Aia, que autor o teve, filha, ou que é que dizes? Fedra. E tu, miseria irmã, de Baco esposa. Aia, que fazes, filha? Vê, que os teus maldizes. Fedra. E eu terceiro infeliz, como me perco. Aia, tremor me ocupa. Que linguagem é esta? Fedra. E somos não da agora desgraçadas? Aia, mas nem por isso te ouço o que eu pretendo. Fedra. Oh! Se o que eu dizer devo, tu dissesses. Aia, profetiza não sou, que o oculto veja. Fedra, Fedra, que é o que dizem ser, amar os homens? Aia, gostoso, filha, e juntamente acerbo. Fedra, um só desses efeitos em mim sinto. Aia, que dizes, filha? Amas algum homem? Fedra, pois quem é este filho da Amazona? Aia, Hipólito me dizes. Fedra, tu disseste. De mim não ouviste. Aia, ah! Que proferes? Tu perdeste-me, filha. Companheiras, os males, que ouço, são incomportáveis. Eu viva tal não sofro. Eu aborreço este dia, esta luz, que me atormentam. Lançarei, deixarei este meu corpo. E desta vida sairei, morrendo. Ficai embora, amigas, já não vivo. Os sábios veem o mal, e vendo-o, o amam contra seu grado. Oh! Vênus não é deusa, pois é maior, se é a, pois ela perde coisa maior, se é a, pois ela perde a esta, a mim, e a uma ilustre casa. Coro, ouviste, ouviste, infandos, e míseros afetos, publicar a rainha. Oh! Quem já não vivesse, antes de ter caído, tua amiga em furor. Ah, triste, sofres dor intolerável. Oh! Trabalhos cruéis, que os homens servam. Mataste-te, teus males publicando. Cada dia te espera um dia triste. Algum novo desastre, virá a esta casa. Eu, claro, o vejo, porque irá da Vênus te perde, oh infeliz filha de Creta. Fedra, mulheres de Trezene, que o vestíbulo habitais da Pelope a ilustre terra. Já muitas vezes pelas longas noites me pus a discorrer, com a estragada dos míseros mortais vemos a vida. E por fim assentei não vir de vício da natural razão, que tantas vezes o pior abraçamos. Porque muitos, tem senso, mas sucede deste modo. Entendemos o bem, e o conhecemos, mas não o executamos, uns por frouxos, outros, porque ao honesto preferimos. Outro prazer diverso, pois são muitos os prazeres da vida. Nestes conto unia-me o conversar sem tento e fruto, e o ócio, doce e mal, e até o pejo. Porque dois pejos há, por bom ou um teno, mas o outro é ruína das famílias. Mas o outro é ruína das famílias. Se os tempos discerníssemos, por certo não foram dois, pois tem as mesmas letras. Pensando deste modo, não cuidava, que algum veneno corromper pudesse, minha alma, que abalasse sua firmeza. Assim eu vou expor-vos meus desígnios. Como amor me feriu, cuidei primeiro em suportá-lo por um modo honesto, e calar e esconder minha fraqueza. A língua é infiel, males dos outros, e erros alheios consolar bem pode, mas a si mesma grandes danos causa. Depois busquei vencer esta loucura, com reflexões e pensamentos castos. Mas enfim vendo não me ser possível vencer Vênus, por último partido, determinei morrer, louvarão todos, minha resolução. O céu não queira, que minhas ações feias, ou formosas deixem de ser sabidas. Eu bem via, a torpeza do mal, e sua infâmia. E mulher sendo, claro conhecia, de que o tio é digno. Ó desgraçada seja, por mil modos aquela, que primeiro seu Thaylamo afrontou, trazendo a ele homem estranho, e nas ilustres casas abriu tão torpe e vergonhoso exemplo. Sim, que quando a torpeza agrada aos nobres, os humildes atem por honra e glória. Eu aborreço as castas em palavras, e que se atrevem no oculto a ações indignas. Estas tais, ó Senhora Excelsa Vênus, podem em face ver a seus esposos. Não tem horror às trevas suas cúmplices, nem que o teto da casa lance vozes. Amigas, esta causa é que me mata, não ser vista afrontar o meu esposo, e os filhos, que gerei. Para que possam de seus anos na flor viver sem pejo De seus anos na flor viver sem pejo Na ínclita Atenas, filhos de mãe ínclita. Acaem os homens, ainda os mais ousados o saber de seu pai, ou mãe opróbrios. Nada, dizem, que mais conforta a vida, que ter desejos, obras generosas. O tempo, qual o espelho da donzelas torpes mostra, ou agora, ou logo. Entre estes, oxalá, não seja eu vista. Coro Em toda parte as castas são louvadas, e entre os mortais conseguem clara fama. Aia Senhora, há pouco teu padecimento, por mexar de repente, terror grande me causou, mas pensando agora, vejo que não tive razão. E nos conselhos dos mortais, os segundos são mais sábios. Porque nada de estranho, ou de inaudito, nada experimentas a razão contrário. És assaltada da ira de uma deusa? Amas? Que maravilha! Muitos amam. E porque amas, perder queres a vida? Então amar não devem, os que o amam, nem os que hão de amar, se a morte é certa. Ninguém suporta a Vênus, se a comete, com todo o seu poder, suavemente, se introduz em quem cede, mas se encontra algum soberbo e altivo, tu bem sabes, como o derriba, e duramente trata. Ela voa no ar, nas procelosas ondas habita, tudo dela nasce, ela este amor nos dá, ela o infunde, do qual todos na terra somos filhos. Os que leem os escritos dos antigos, e a quem as musas são familiares, bem sabem, que de jovem foi amada, bem sabem, que de jovem foi amada Semele, sabem, que a formosa Aurora Céfalo roubou, e que entre os deuses obrigada do amor, foi colocá-lo. Lá habitam no céu, e não se correm dentre os deuses estar, os quais os sofrem talvez de igual paixão também vencidos. E tu não cedes. A teu pai devia, para outras leis gerar-te, ou no governo de outros deuses, pois que estas não há provas. E quantos cuidas tu muitos sensatos, que vêem em seu leito ir mal, e o dissimulam. E a quantos pais, que erraram com as filhas, Vênus os ajudou, porque a prudência nos mortais em cobrir o que a desaire. Vida não nos convém muito severa. Nem os tetos, que cobrem nossas casas, se obram em perfeição. Se estás caída em desventura tal, qual me confessas, como pretendes dela levantar-te? Se tu, humana sendo, mais bens logras do que são os teus males, és ditosa. Porém amada filha, ouve-me, cessa, do louco intento de tua alma aflita. Não continues a ofender a deusa, porque a injura clara ou pretenderes poder mais do que as grandes divindades. Suporta teu amor, quis dar-te a deusa. Se mal padeces, teu mal bem termina. Há encantos, há mágicas palavras, que o podem suavizar. Algum remédio poderemos achar, pois tarde os homens o que nós não pudermos, achariam. Coro, Fedra, o que esta te diz, é o mais útil ao teu presente mau. Mas eu te louvo, bem que este meu louvor menos te agrade do que as suas razões, e mais te afleja. Fedra, eis o que já perdeu nobre cidades, e famílias, discursos consertados. Mas dizer não devemos o que agrada, mas sim o que nos ganha honra e fama. Aia, por que dizes magníficas palavras? Delas não as misté, as misté homem. Alguém buscar-se deve sem demora, que com destreza outente a teu respeito. Porque se eu te não visse em tal desgraça, ou tu tua paixão conter pudesses, só por servir teu gosto, não te der aconselho tal. Agora é a grande luta salvar-te a vida, o que é muito desculpável. Fedra, horrendas coisas ouço. Apois já termo, as que dizes, torpíssimas palavras. Aia, torpes sim, mas melhores, que as honestas são elas para ti, pois se salvares tua vida, farás coisa mais útil, que o nome vão de glória, em te matares. Fedra, o pelos deuses, Aia, já que dizes com tanta persuasão tantas torpesas, não vás mais adiante, não me afirmes que fiz bem, sujeitando a amor minha alma. Se com razões formosas me conduzes ao mal, que eu fujo, morrerei de certo. Aia, se assim pensavas, no erro não caísses. Porém agora ouvir-me-te é forçoso, e esta segunda graça me concede. Eu tenho em casa filtros, poderosos a abrandar amor, e ora me ocorre, que sem torpesa, e sem causar loucura, eles te curarão, porém tu deves não ser covarde, e desse que muito amas, algum sinal, ou fala, ou uma parte tomar de seus vestidos, que ao unir-se, numa só se unirão as duas almas. Fedra, e a unção, ou bebida é esse remédio? Aia, não sei. Minha filha, tu pretende não tais coisas saber, mas teu alívio. Fedra, temo, que seja sábia em demasia. Aia, és em tudo medrosa, e que é que temes? Fedra, ao filho de Teseu nada me digas. Aia, tudo por minha conta deixa, o filha. Tudo se fará bem, se tu auxílio me das, filha do mar, e céus a Vênus. O mais que intento, basta que eu o trate o mais que intento, basta que eu o trate com os meus amigos, que lá se acham dentro. Coro, amor, amor, que instilas, pelos olhos no peito teus afetos, doce, e brando prazer introduzindo, na alma dos que combates, não me venhas com dano, nem forte ou em demasia, pois os tiros do fogo, e do raio não fazem, mais funestos estragos, que as despontadas setas, de amor, que dá mão vida a eros, de jovem filho. De balda Grécia, ao pé do alfeu, ou na área do loiro apoio pítio, vítimas acumula, se não honramos, a amor, dos homens, senhor altivo, filho da deusa, do mar nascida, que tem a chave, dos doces tálamos, mas que devasta, com triste ruína, os que a comete. A moça e calha, que meneu de antes, não conhecia, sem ter marido, sem ter esposo, ligeiro em curso, nem fabacante, por sangue e fumo, núpcias funestas, de Alcmena ao filho, de Alcmena ao filho, uniu-se prina. Ó infelice, por meneu tão triste e desgraçado. Sacro os muros de Tebas, e tu de Dirce Fonte, confirmai, que o podeis, como Vênus assalta. Com raio aceso, a mãe de Baco, de jovem filho, em sorte triste, fez acabar. Ela é temível, a todos a comete, e qual a belha as flores, faz voo aos corações. Ato terceiro, Fedra, silêncio, amigas, eu sou já perdida. Coro, pois que mal acontece em tua casa. Fedra, silêncio, quero ouvir que dizem dentro. Coro, calada estou, mais triste é teu proêmio. Fedra, pai, 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 infeliz, desventurada. Pai, que meus males são incomportáveis. Coro, que grito, que terrível, lamento de te ouço. Dizem-nos, que receias. Que rumor, que notícia, assim pode abalar tua triste alma. Fedra, estou perdida. Chega aquela porta, e o rumor ouve, que lá dentro soa. Coro, tu te avisinha, tu te avisinha, porque a te toca, saber o que lá passa, tu nos informa, desse mão novo. Fedra, da guerreira amazona o filho grita, grita hipólito, e diz a minha aia coisas horrendas, que tremer me fazem. Coro, eu os sons ouço, mas não distingo, que diz a voz. Vem pela porta, e a porta estás. Fedra, dizes bem, e eu já ouço claramente, que ele grita a essa vil conciliadora, que de seu bom senhor traiu o leito. Coro, ó que terrível esmoleço, filha tu és traída. Que posso aconselhar-te? Rasgou-se o véu, e é clara a tua perda. Fedra, a infeliz. Coro, e és traída por quem te ama. Fedra, Fedra, perdeu-me sim, pois publicou meus males. E pretendeu curar minha loucura, com amizade nessa indiscreta. Coro, e em tal situação que auxílio resta. Fedra, um só sei, o morrer quanto mais cedo. O só refúgio em males tão penosos. Hipólito, ó terra, como um mãe. Ó luz brilhante, que o sol estende. Com o nefã das coisas, ouço da boca desta. Aia, filho cala, antes que ouvir-se possam teus clamores. Hipólito, como me calarei, tendo atruados, com torpesas infames meus ouvidos. Aia, por tua bela destra isto te peço. Hipólito, desvia a mão, nem toques meus vestidos. Aia, por teus joelhos, aqui estou prostrada, por teus joelhos, aqui estou prostrada, não queiras, que eu pereça sem remédio. Hipólito, como hás de perecer, se como afirmas, não disseste algum mal. Coro, a nossa prática, não é de publicar a muita gente. Hipólito, dizer o bom a muitos, é louvável. Aia, filho, teu juramento não desprezes. Hipólito, jurou a língua, não jurou a alma. Aia, filho, que fazes? Teus amigos matas? Hipólito, meus amigos os maus? Tão abomino. Coro, perdoa, filho, os erros são dos homens. Hipólito, como puseste, grande Deus, no mundo mulheres, maus puro e contrafeito. Se propagara nós mortais querias, não devias fazê-lo por tal sexo. Não devias fazê-lo por tal sexo. Melhor era que os homens ofertassem bronze em teu templo, ou ferro, ou peso douro, e assim comprassem filhos, dando o preço digno de cada um, e em suas casas vivessem sós e livres de mulheres. Para trazer a nossa companhia, este mal, grossas somas despendemos, donde se vê, que o dano não é leve. O pai, que as gera e educa com cuidado, para lançar-lhes este mal grave, grande dote acumula, e o que recebe este duro infortônio dentro em casa, alegra-se, e orna a infeliz estátua com atavios mil, joias, vestidos. E assim suas riquezas desperdiça. A isso é obrigado, que enlaçar-se foi a ilustres afins, e o acervo peso é força a suportar de tal aliança. E se alguém conseguiu útil com sorte, inúteis sogros, esse bem mitigo mal um tanto, mas melhor reputo a tudo isso fugir, ou que na casa por sua estupidez a mulher seja uma coluna inútil. Mulher sábia, eu aborreço. Em minha companhia mulher não veja, que saber pretenda mais que a mulher convém, porquanto as sábias molignas artes venus lhes infunde, o que por tais, as nessas não aprendem. Era também razão, que não entrassem criadas nas estanças das mulheres, e que por companhia só tivessem mudas feras, ninguém a elas ouvisse, e ninguém lhes falasse, porque as servas que têm nos aposentos, gente indigna, e a sás perversa, ali os maus conselhos lhes inspiram, dali os levam fora. O que tu fazes, péssima? A conserto do leito de meu pai, intacto e limpo, do leito de meu pai, intacto e limpo, vindo-me provocar. Tais impurezas, eu vou lavar em rápida corrente, donde lançarei água em meus ouvidos. Pois como eu caírei em tal maldade, se só de ouvi-la me não julgo puro. Pois sabe, indigna, que quem só te salve é minha piedade, que a não ver-me ligado por surpresa a um juramento. Força era, que a meu pai tudo dissesse. Porém agora, que ele está ausente, eu me retiro, e guardarei segredo. Quando voltarem sua companhia, verei com que valor nele olhosponde isto e tua senhora, e assim presente me hei de certificar da voz audácia. Pereçais todas, quantas sóis, mulheres. Jamais me sacerei de aborrecer-vos. Ainda que estranhe alguém dizê-lo eu sempre, pois que elas sempre, sempre são perversas. E se alguém me mostrar que elas são castas, eu também cessarei de mal dizê-las. Coro, misero e infeliz é o destino do feminino sexo. Que arte ou que conselho, tendo o primeiro errado, poderemos achar, que nos desate, o nó desta desgraça. Fedra, punida sou, ó terra, ó luz brilhante, aonde esquivarei tão triste sorte? Ou como esconderei meu mal, ó amigas? Que Deus poderá vir em meu socorro, que mortal poderá já defender-me, para cúmplices serem de meus crimes? E este mal, que ora sofro, e este mal, que ora sofro, é da vida mais duro e sem remédio. Sou a mais desgraçada das mulheres. Coro, a. Que tudo é perdido. E da tua as artes, o princesa, não puderam conseguir um bom fim. Desdita é grande. Fedra, ó ímpia. O perdição de teus amigos, como assim me trataste? O grande Júpiter, que é de meu sangue autor, ele te perca, e as cinzas te reduza com seu raio. Não tu disse? Eu não tinha prevenido os teus intentos? Não disse, que calasses os males, que ora tanto me atormentam? Não pudeste conter-te, e já não morro com bom nome, em mistério novos conselhos. Porque ele, trespassado dirá alma, a seu pai contra mim dirá teus erros. Apteus dirá, velho sisudo, toda a terra encherá de minha infâmia. Pereças tu, e todo o que pretende bem fazer aos amigos, que o não querem, e por um modo tão indigno e feio. Aia, senhora, justamente arguir-me podes, meu pecado, pois dor, que ora te punge, tua clara razão afogue vence. Mas tenho que repor, se tu admites. Eu criei-te, eu amiga-te fui sempre, e buscando a teu mal algum conforto, com aquele fui dar, que eu não quisera. Se sucedesse bem, era uma sábia, pois pelos fins julgamos os conselhos. Fedra, é justo porventura, ou satisfaz-me, que tendo-me tu morto, ainda disputes? Aia, pois nada digo mais, sim fui incauta, mas ainda me resta algum caminho de te salvar a vida, o filho amada. Fedra, ó não me digas mais, tu, que até agora o mal me aconselhaste, e o empreendeste. Vai-te longe daqui, só de te cura, que as minhas coisas eu porei em salvo. E vós, ó de trezena e nobres filhas, concedei-me a mercê, que ora vos peço. Guardai segredo do que é que ouvistes. Coro, pela casta de Ana, ilustre prole, de jovem, eu juro, tuas más venturas de jamais descobrir a luz do dia. Fedra, bem está, eu comigo revolvendo, na mente, algum atalho achar já pude, com que sair deste apertado lance. De sorte que a meus filhos deixe glória, e eu da presente infame a fique salva. Porque jamais serei de opróbria casa de Creta, ou de Teseu verei a face cheia de pejo, por poupar a vida. Coro, e intentas algum mal irreparável? E intentas algum mal irreparável? Fedra, morrer. E de que modo eu morrer deva, comigo mesma tomarei conselho? Coro, ó que deliras. Fedra, dá-me bons avisos. A Vênus, que me perde, darei gosto, hoje mesmo soltando-me da vida. Vencida vou a ser de amor insano, mas minha sorte envolverá consigo, outrem, porque não fique eufano e altivo com o meu mal, mas parceiro na desgraça, aprenda a ser modesto nas alheias. Coro, ó! Se Deus me pusesse, nas altas fendas, de excelsa rocha. Se me vestisse, de leves penas, ave volante, entre rebanho alado. Dali me levantara, sobre as marinhas ondas, do Adriático, ou sobre as águas, do Turferidano, onde as misérrimas, suas filhas tristes, tristes e aflitas, por Faitonte, na água purpúrea, na água purpúrea, destilam lágrimas, de puro eléctro. Ou se eu voasse a praia de aures pomos coberta, das músicas espérides, onde o reitor dos mares, aos nautas não concede, caminho avante, pondo, termo ao céu, que sustentam, de atlante os duros ombros, onde fontes de ambrosia, licor derramam, junto da câmara, do sumo jovem, onde a terra, madre divina, dos almos frutos, os deuses todos, com dons regala. Ó tu, naucrética, de brancas asas, que por frementes, salsas marinas ondas, da albergue ilustre, a que trouxeste, minha rainha, miseras núpcias, conciliaste. Porque ao nos venha, a causa triste, deste mal grande, dos dois países, certo de Creta, ave infelice, a que voaste, a nobre Atenas. E em mau agouro, a praia do muníquio, a praia do muníquio, cordas de ataste, e os passageiros, dite a terra míseros saíram. Por isso fedra na alma, se viu por Vênus, ferida, a setas, de impuro amor. E não podendo, sofrer o mal, ao alto teto, do mesmo tálamo, lançará laço, a que acomode, seu alvo colo. Temendo a deusa, porque é terrível. E antes amando, nome glorioso, sua alma solte, do acervo amor. Ato quarto, anúncio, ó, todos acudios que está esperto. Num laço está a nossa soberana, de teseu a consorte. Coro, é posto em obra, o que tanto temer. A reja esposa, está pendente de alto e estreito laço. Anúncio, por que tardais? Alguém agudo ferro, traga para cortar-lhe o nó do colo. Coro, que faremos, amigas? Porventura, entraremos lá dentro, e a rainha do apertado laço soltaremos. Semicoro, por que não vão criados vigorosos? Tomar muitos cuidados é na vida arriscado. Criada, componde o corpo e zangue, endireita e seus membros. Triste guarda, que a casa resta, ausente seus senhores. Coro, quanto ouço, enfim a infeliz é morta, pois já estão compondo seu cadáver. Teseu, sabeis, trezênias, que clamor é este? Ouço triste lamento das criadas, e voltando eu do oráculo cruado, ninguém a minha porta vem abrir-me, e da vinda gostoso saudar-me. Traria caso alguma novidade? A velhice apeteu? Certo que é longa a sua vida, mas muito me afligira, se esta casa o perdesse. Coro, não são velhos. A quem se dirigiu esta desgraça? Gente moça morreu para afligir-te. Teseu, pois a meus filhos é roubada a vida. Coro, vivem, mas morta a mãe, por modo triste. Teseu, que me dizes? É morta a minha esposa? Por que infortúnio? Coro, um laço a se lançando, que suspensa afogou. Teseu, e de tristeza, ou de algum outro mal a isso impélida? Coro, isto que só sabemos, porque há pouco aqui cheguei, Teseu, pranteadora, a ser de teus acervos duros males. Teseu, por que conservo ainda esta coroa de entretecidas folhas, do oráculo, consultor desgraçado? Abri-me, servos, abri-me as portas para ver o corpo dessa infeliz, que me matou morrendo. Coro, mísera, que sofrendo males dignos, da maior compaixão, só conseguiste, consternar toda casa. Oh grande arrojo! Violentamente morres, em pé a luta, de tuas tristes mãos. Que causa paga, a luz de tua vida miseranda. Teseu, triste de mim por perdas tão acerbas. Oh esposa infeliz! Não pode vir-me mal maior. O fortuna, quão pesada vieste sobre mim, e minha casa. De alguma fúria veio esta indizível mágoa, que assim me oprime. E tão penosa vida, vida não é. Sou submergido em um imenso pélago de males, de que surdir, ou escapar não posso, nem as ondas vencer de tanta angústia. Abri a porta enfim, vejam meus olhos o mais triste espetáculo. Mas como poderão exprimir minhas palavras? Poderão exprimir minhas palavras? O destino cruel, o duro fado, que a mente rouba, expôs a desgraçada. Desaparece súbito, bem como, leve a vizinha, que das mãos se solta, e para meu eterno desconsolo, um salto das nas sombras do Ateronte. Oh tristíssima dor! Talvez de longe, reservado me estava este mal grande por culpa dos passados, que os deuses ofendessem. Coro, príncipe, não és tu só, que sofres este infortúnio, mas com muitos outros uma esposa perdeste ilustre e digna. Teus eu, quero ir sob terra, sim, habitar quero a espécie escuridão. O infeliz morra, que privas de tua amável companhia. Matas-me ainda mais, que te mataste. Mas de quem ouvirei o caso triste, porque teu coração, oh cara esposa, com angústia mortal foi trespassado? Dir-me-ão sucedido, ou é de balde, que multidão inútil de criados, este palácio em si encerra e passe? Vê o cadáver, oh mesquino de mim por tua causa que dor acerba vejo, que nem sofrer-se pode, nem contar-se. Vejo erma a casa, em orfandade os filhos. Coro, deixaste-nos, 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 senhor amável, melhor de quantas, com seus raios ilustres sol, e a lua, claro facho da noite. Desditoso, infeliz, um mal gravíssimo, a tua casa veio. Meus olhos soltam-se, em tristes lágrimas, por tua dor. Mas outra dor sobre esta há muito temo. Teseu, espera, espera, e que escrito é este que está pendente dessa mão amada? Dirá nele a infeliz, que novo leito não tome, e nossos filhos me encomenda? Sossega, triste, de teseu leito, nem a casa há de vir outra senhora. Mas o sinal impresso pelo rico anel, que ornou a mão, que já não vive, com atrativo doce assim me chama. Pois rompa-se a prisão, que o selo forma, e verei que de mim pretende o escrito. Coro, há de mim. Há de mim. Que este mal novo algum contrário Deus nos acumula. Sobre o passado, vida triste ou mísera me resta, porque eu vejo já perdida a casa de meus reis aniquilada. Ó divindade adversa, se é possível, de todo a não aterres, a ira abranda. As minhas preces ouve, que eu auguro, eu vejo, como varte, nova perda. Teseu, ó que mal grande a outro mal a cresce, ó que mal grande a outro mal a cresce, nem suportar-se pode, nem dizer-se. Ó desgraçado, quanta angústia sofro. Coro, pois que há de novo? Dize, se é que podes comunicar-mo. Teseu, este escrito grita, grita coisas infandas. Onde posso, fugir ao peso de tão duros males? Ó como leio claro neste escrito de minha desventura o triscântico. Coro, pai. Que tuas palavras um proêmio de males são. Teseu, não pode minha língua, conter um mal, a que não sei saída, um mal destruidor da vida cara. Ó cidade, ó cidade. Ouve. Hipólito ousou manchar meu leito, de força usando, nem respeito teve ao olho vingador do grande jovem. Mas tu, meu pai Netuno, que três votos prometeste cumprir-me, com um deles, acaba este meu filho, e hoje mesmo pereça, se são firmes tuas promessas. Coro, ó rei, muda teu voto, e ó Deus pede, que tu não cumpra. Hás de arrepender-te, e conhecer que erraste. Assim o faze. E conhecer que erraste. Assim o faze. Teseu, tal não farei, e atei de lançá-lo desta terra, e assim será punido com um de dois destinos. Ou Netuno atendendo ao meu voto, ao reino escuro exango mandará, ou desterrado, por terra estranha e rando, triste vida e ingrata, arrastará até que morra. Coro, aí vem o teu filho bem a tempo. Rei, de teu coração lança essa sanha, e a ti, e aos teus melhor conselho toma. Hipólito, amado pai, ouvindo os teus clamores aqui vim logo, mas não sei a causa porque te queixas, e quiser ouvi-la da tua mesma boca. Mas que vejo? O cadáver, o pai, da tua esposa. Um caso estranho este. Indá bem pouco nesta luz a deixei, e ela gozava. Então que mal lhe veio? Ou por que modo morreu? Meu pai, de te quiser ouvi-lo. Senhor, tu calas. De nenhum proveito o silêncio e nos males. E se ansioso o coração deseja saber tudo, tem as desgraças de as saber é ávido. Não é justo, meu pai, que assim encubras a teus amigos, ainda mais que amigos, os males que padeces. Teus eu, a audácia, dos mortais, que caís em tantos erros, dos mortais, que caís em tantos erros, que aos homens ensinais tantas ciências, tantas artes achais, tantos inventos, e uma coisa ignorais inteiramente. Bom e sábio fazer quem não tem siso. Hipólito, meu pai um grande sábio descreveste, se ele se pode achar, o qual obriga sábio ser aquele, que é privado da razão que há nos homens. E eu que te ouço discursos, tão subtis fora de tempo, temo que tua língua pelos males em que te vês, o justo um tanto exceda. Teus eu, ó que devia haver um sinal claro entre os mortais acerca dos amigos, que desse a conhecer do íntimo da alma, qual fosse o verdadeiro, e qual o falso. Demais, deviam ter todos os homens duas línguas, justa uma e verdadeira, outra qualquer que fosse, e quando a injusta alguma o meditasse, a verdadeira, a arguisse, por não sermos enganados. Hipólito, levou alguém de casa a teus ouvidos calúnias contra mim, o dano eu sinto, sem que te tenha errado em coisa alguma. Certo pasmado estou, e me consternam tuas palavras, onde já não vejo tua clara razão. Teus eu, avan soberba, dos mortais, seu ousado atrevimento, até onde chegará? Pois se crescendo até onde chegará? Pois se crescendo em cada geração a louca audácia dos homens, os vindouros forem sempre piores que os passados, será força que a esta terra os deuses outras juntem, que recolha os injustos e os perversos. Se não vede este, que de mim gerado meu tala me afrontou, e claramente, por esta, que aqui jaz, é convencido. Depois de cometer tal impureza, mostra a face a teu pai, olha-me firme. E o varão és tu da alta virtude, que com os deuses vive em companhia. Tu és o casto, e vício não conheces. Tal não crerei de tuas vãs palavras, nem nessas julgarei as divindades. Já acta-te, e engana embora os outros homens, de que só de alimento inanimado te nutres, e seguindo a Orfeu por mestre, vãs ciências cultivas, e sem fruto. És apanhado em crime manifesto, e destes tais eu clamarei a todos que fujam, pois pretendem com palavras formosas granjear estima e fama, quando maquinam as ações mais feias. Por que esta é morta, cuidas que te salvas? Isso mais te convence, homem malvado. Por que, que testemunhas, que outras provas mais fortes pode haver, do que ela mesma, de teu crime? Dirás que o de titinha, e que tem natural inimizade, o legítimo sanguico bastardo? Fraca defesa, se ela por teu ódio então pouco avaliou o que mais se ama. Dirás, que esta loucura não se encontra nos homens, e é só própria das mulheres? Mancebos conheço ainda mais fracos que mulheres, se Vênus acomete, e incita ardente juvenil leveza. Lá esse dom é de varões maduros. Lá esse dom é de varões maduros. Mas por que estou a disputar contigo? Tu vês a testemunha, esse cadáver testemunha é claríssima. Portanto, em uma hora daqui vai desterrado, e mui cedo. Mas vai fora de Atenas, que a deusa edificou, e dos limites de que meu cetro tem o regimento. Se afrontado por ti, te não punisse, jamais confessar eu isto meus cines, que eu o matei. E autoclamaria, que em vão me gloriava. Ou os escolhos cirônios, que no mar habitam juntos, diriam, que pesado eu era aos ímpios. Coro. Já não sei, como algum mortal eu possa chamar feliz, se amor boa aventura em desgraça se torna num momento. Hipólito. Grande é meu pai, a força de tua alma, e o dom de persuadir. Mas neste caso tendo fortes razões, que me defendam, não é justo explicá-las. Em presença de nessa multidão, sou pouco esperto em falar. Entre iguais da minha idade pouco mais posso, e isso mesmo eu preso. Pois muitos, que entre os sábios nada valem, são destros em falar ao vulgo nécio. Mas como em tal desgraça me é forçoso, que alguma coisa diga, começando. Por onde do princípio me atacaste, para perder-me, sem me ouvir defesa. Vês esta terra e luz? Nelas nascido. Até agora não foi, ainda que o negues, outro mortal mais casto. Eu honro os deuses com a piedade, que lhes é devida. Ou a piedade, que lhes é devida. Eu tenho amigos, não os que injustiças cometer tentam. Mas os que tem pejo de convidar os outros a ações torpes, ou deles ajudar os que as praticam. Não escarneço, o pai, os meus amigos. Sou o mesmo aos de longe, e aos de perto. E o crime, em que me julgas convencido, nada me toca. Até este momento de tala no meu corpo tenho puro. Nem tal ação conheço, tenho ouvido, e já pintada vi, contra meu gosto, porque é uma virginal e ainda conservo. Mas se não cres em minha castidade, mostrar deves, quem pode corromper-me? É ela a mais formosa entre as mulheres? Ou herdar teu estado eu esperava com a posse antecipada do teu leito? Oh que então louco eu for e sem conselho! Ou foi talvez porque reinar é doce aos que bem o avaliam? De mim longe, tal ventura, que pode só ser doce a quem o seu desejo ardente, e cego corrompeu a razão. Eu só quisera ser primeiro em vencer nos jogos gregos, na cidade o segundo, e em companhia de amigos bons gozar de gostos puros. Assim se vive doce e felizmente, e o estar desviado de perigos causa prazer maior, que ser monarca. Das defesas, que eu tenho, uma não disse, as outras tens ouvido. Se eu achasse, testemunha de tanta probidade, qual eu me preso ser, e contendesse com esta quando a luz ainda gozava, pelos fatos os réus descobririas, a querer o indagar. Portanto eu juro, por jovem vingador de ímpios perjúrios, que jamais pretendi manchar teu leito, ou o quis, ou me veio ao pensamento. Ou o quis, ou me veio ao pensamento. Do outro modo, se nisso eu sou culpado, por isso morra infame, e sem cidade, sem casa, desterrado, em terra alheia vagando, vivo uma vida acerba. E quando morto for, o mar e a terra o meu corpo não recolham. Se esta vida, deixou porque temesse, eu o ignoro. Nem justo era, a sabê-lo, que o dissesse. Foi casta, não podendo já ser casta, quando eu que posso, amargo fruto colho. Coro. É bastante essa prova, que tens dado de que estás inocente, o juramento, pois é prova que os deuses afiançam. Teus eu, este é encantador e impostor grande, pois minha ira brandar com suas juras esperou, a seu pai tendo o trajado. E pólito, pois nisto mesmo, o pai, muito te admiro, porque se o filho tu, e o pai fosse, com morte, e não desterro te punira, se tocar minhas pois a te atreveses. Teus eu, disseste otimamente, mas do modo, de morte, que tu mesmo te impuseste, não morrerás. Eleve aos desgraçados morte pronta, porém da pátria terra desterrado, e errante por estranhas. Vida cruel suportarás. Que este o justo galardão, que tem os ímpios. Hipólito, Hipólito, ó infeliz de mim. Senhor, ao menos, deves tomar por prova neste caso o tempo, que é quem tudo manifesta. Mas expulsar-me sim da casa e pátria. Teus eu, e além dos termos do oceano, e Atlante, se eu pudesse, que tanto te aborreço. Hipólito, vê, que sem respeitar meu juramento, e os deuses, que invoquei, sem ter sabido qual, seja o parecer dos adivinhos. Sem ter me convencido, me desterras. Teus eu, este escrito, que sortes não corrompem, sem réplica te acusa. E essas aves, que pelo alto me voram, eu lhes mando, que outros busquem, que as creiam muito embora. Hipólito, deuses, por que não solto minha língua, quando me perdeis vós, a quem venero? Porém não, por que assim não conseguir a persuadir quem pretendo, e faltaria. Ao juramento, com que estou ligado. Teus eu, essa tua fingida piedade, é capaz de matar-me. Vai-te embora da pátria-terra, vai, e a toda pressa. Hipólito, Hipólito, mas onde irei? Ou que hospede em seus lares quererá acolher-me, fugitivo, por um tal crime? Teus eu, quem? Todos aqueles, que gostam de acolher os corruptores das esposas alheias, e os malvados. Hipólito, o coração me fere, e move a lágrimas pensar, que por malvado me reputas. Teus eu, então carpirte, eu pranto preparar-te devias, ímpio, quando te atreveste, a afrontar de teu pai a própria esposa. Hipólito, ó casa paternal, se tu falasses, se pudesses depor-me em inocência. Teus eu, a mudas testemunhas tu recorres. Obras, e não palavras te condenam. Hipólito, ó se defronte ou estando de mim mesmo, me visse, quantas lágrimas chorara, pelos terríveis males, que padeço. Teus eu, sim, porque tu estás mais acostumado, a ter contigo mesmo piedade, a ter contigo mesmo piedade, que com teus pais, cumprindo o que lhe deves. Hipólito, ó desgraçada mãe, por que me deste tão triste nascimento? Por amigo, não quererei jamais algum bastardo. Teus eu, não levareis daqui este por força. Criados, não me ouvis, que há muito tempo eu mando, que ele seja exterminado. Hipólito, qualquer que me tocar, terá mau grado. Faz-o tu mesmo, se é que a ira é tanta. Teus eu, falo-ei, se tu não cumpres meus mandados, pois que doa-me não causa o teu desterro. Hipólito, é decretado em fim e sem recurso. Ó infeliz de mim. Eu sei o caso, porém modo não sei de declará-lo. O filho de Latona, a mais amável entre todas as deusas, companheira, namorada e na caça, eu me desterro da ilustre Atenas. Sim, fique-se embora. A cidade, a eritida antiga terra. Ó campo de Trezeny, quanto és apto para delícias ser da mocidade. Fica-te embora, que esta vez é a última, que te vejo, e te falo. E vos mancebos, que aqui morais e sóis da minha idade, dai-me o último adeus, e acompanhai-me dai-me o último adeus, e acompanhai-me aos limites da nossa pátria terra. Certo, que não vereis outro mais casto, ainda que a meu pai tal não pareça. Coro, se dentro não a penso, no constante cuidado, que de nós tem os deuses, longe desaparece, a minha triste dor. Mas conservando, do peito no íntimo, este conforto, logo desmaio, se considero, nos mortais méritos, que mal se ajustam, nas aventuras, que tanto alternam. A sorte troca-se, a vida envolve-se, errante sempre, por mil desvios. Estas mercês quisera, que o céu me concedesse, e muito lhe suplico, ventura com riqueza, ânimo generoso, que dores não curvassem, costumes, que pudessem, facilmente amudar-se, ao tempo, então vivera, feliz com muitos outros. Mas esta esperança, na alma se turva, e até me foge, e até me foge, longe dos olhos, depois que vejo, da grega Atenas, o astro mais lúcido, irá extermínio, mandando a ira, do próprio pai. Ó da trezenha, solta as areias. Ó bosque, o monte, onde sabujos, leves e fortes, tu conduzes, e com a deusa, feras matavas, tendo a teu lado, dictina casta. Jamais no carro, de poudros ênetos, junto à lagoa, de lima e sacra, no curso rápido, seguro, e destro, seu veloz ímpeto, refrearás. A suave música, da cordilira, que no palácio, de dia e noite, sempre suava, vai com teu luto, emudecer. As estâncias risonhas, aonde descansava, nos bosques, de latona, a bela virgem filha, vejo já sem coroas, e de alta erva cobertas, com teu triste desterro. Com teu triste desterro, perdeu-se a esperança, porque tanto ansiavam, e entre-se contendiam, as ilustres donzelas, de teu claro e meneu. Por tua sorte a serba, o mãe felicíssima, será também meu fado, tristes contínuas lágrimas. Ó que em vão geraste. E vós, concordes graças, como assim permitistes, ser lançado da pátria, este infeliz mancego, de nenhum crime réu? Apo quinto, semicoro, mas eu vejo de hipólito um criado, que com pressa se vem encaminhando para este passo, e traz semblante triste. Anúncio Onde acharei Teseu o nosso monarca? Vós, donas, se o sabeis, querei dizermo. Acaso estará dentro no palácio? Semicoro Sim, que ele de lá sai agora mesmo. Anúncio Nova, senhor, te trago muito digna de dar grande cuidado a ti, e a quantos são cidadãos de Atenas, e trezeine. Teseu Que dizes? Porventura alguma nova, desgraça sobreveio a estas cidades, vizinhas, que ambas rejo com meu cetro? Anúncio Hipólito é morto, em breve eu disse. Bem que ainda desta luz por pouco goze. Teseu E por quem? Assaltou alguém, irado, por lhe ter corrompido com violência, por lhe ter corrompido com violência, como fez a seu pai, a justa esposa? Anúncio Veio-lhe a morte do seu mesmo carro, e das imprecações da tua boca, com que a teu pai pediste, ao Deus dos mares que quisesse matar teu próprio filho. Teseu És meu pai, ô Netuno, és em verdade, pois que meus justos votos atendeste. Mas como pereceu? Dize, de Nêmesis como feriu a espada vingadora, esse, que indignamente me afrontara. Anúncio Nós junto à areia, que é do mar lavada, os cavalos limpávamos chorando, porque ali tinha vindo um mensageiro, o qual nos disse, que jamais Hipólito pisaria esta terra, por ti mesmo mandado ir a tristíssimo desterro. Ele logo chegou também em lágrimas, e levantou conosco um alto pranto. Um imenso concurso de manseiros, da sua mesma idade o acompanhava. Finalmente cessando nos lamentos, disse, porque me aflijo, ou comezito. Há-se de obedecer as ordens pátrias. Servos, aparelhai os meus cavalos, e no carro os metei. Esta cidade, já não é minha. Logo e mais depressa, do que dizer se possa, apresentamos a seu senhor o carro pronto e lesto. Toma as rédeas na mão, os pés firmando onde é costume ir em os cocheiros. E abrindo os braços, mãos ao céu alçando, e abrindo os braços, mãos ao céu alçando, disse, Eu não viva, ó Júpiter Supremo, se culpa cometi. Mas morra, ou goze desta brilhante luz, meu pai conheça a injúria que me faz. Depois pegando, do açoite, feri uns após outros os cavalos. E nós fiéis criados bem junto ao carro e às rédeas o seguimos pelo caminho de Argos e Pidauro. Quando chegamos a um lugar deserto bem de fronte da praia, que a vizinha coçarônico mar, um estampido, subterrâneo, com a voz de jovem imensa, num som se derramou profundo e horrível. A cabeça e as orelhas levantaram os cavalos ao alto. E nós possuídos de um incrível temor, sem saber de onde vinha-se aquele estrondo, olhos lançamos para o mar. Dele vinha uma onda altíssima topetando com o céu. O alto cirônio, o ístimo, e o rochedo de esculapio aos olhos me encobriu. Irressonante escuma despedindo, todo em torno. Com ímpeto furioso a praia veio, por onde ia a quadriga, e juntamente com o som medonho a vaga encapilada lançou-se um touro, monstro horrendo, monstro espantoso mais, do que pudesse sofrê-lo à vista. A seu alto mugido a terra toda cheia, um eco triste e lúgubre tornou. Então os potros com medo desusado se espantaram. O príncipe lançou as mãos às rédeas, e seu corpo firmando, atrás as puxa, bem como esperto na alta fase ao remo. Eles mordendo o freio, a solta correm, sem que o sustenha a mão de quem os rege, forçando as rédeas, e o segura o carro. E se acaso o piloto dirigir-lhe a carreira podia a mole campo, a carreira podia a mole campo, se lhe cunha diante o horrível touro, e terror novo a tímida quadriga lhe infundia, e a voltar a obrigava. Mas se a rochedos ela furiosa se encaminhava, então ele quieto, após seguia o coche, até que dando as rodas contra a rocha, sacudido e derrubado viu o triste dono. Tudo era estrago, cubos, eixo, rodas saltaram, e se quebram num momento. O infeliz hipólito envolvido, nas rédeas, sem poder soltar o laço, é arrastrado na dura pedra, e nela se feriu mortalmente na cabeça. E se rasgaram suas brandas carnes. Era lástima, ouvir o que dizia, paraí, cavalos meus, que em minha casa eu criei, não me mateis, ó tristes votos de meu pai. Quem acode salva a vida de um inocente. Muitos o quisemos, sem a tempo chegar, porém cortados por finhos louros, deles solto cai, não sei como, só sei que ainda respira. Os cavalos e aquele fatal touro mais se não viram, dentro do rochedo de todo, não sei onde, se esconderam. Senhor, eu sou um servo em vossa casa, mas jamais quererei persuadir-me, de que um malvado fosse o vosso filho, bem que se enforcou em todas as mulheres, ou um pinheiro doida ou alguma o encha todo de letras. Seis sua inocência. Coro, vejo cumprida a última desgraça, que não se foge a um cruel destino. Teseu, Teseu, por ódio ao homem, que sofreu tal dano, gostei de ouvir-te, agora respeitando, a piedade, que se deve aos deuses, e a esse enfim, que foi de mim gerado, não me alegrá desgraça, nem me aflige. Anúncio, então vê lá Senhor, que mais te agrada, ou trazermos aqui esse infelice, ou se outra coisa queres. Penho pensa. Ao vir-me, eu te dera por conselho, não ser cruel com filho desgraçado. Teseu, trazeio, que ver quero ante meus olhos, quem negou o meu leito ter manchado. Claro lhe mostrarão minhas palavras, e os castigos que os deuses lhe infligiram. Coro, as almas inflexíveis, dos deuses, e as dos homens tu, deusa cípria, moves, e contigo teu filho, vestido em várias plumas, e asas velocíssimas. Ele voa na terra, e sobre as salsas ondas, desce fremente mar. Amor abranda e vence, a quem voa furioso, mostra rosto risono, ledo, brilhante áureo, ou a cometa raça, de montes os cachorros, ou os nadantes peixes, ou os homens, e quanto, ou os homens, e quanto, cobre e sustenta a terra, que o sol aguenta e ilustra. Sobre estas coisas todas, só tu, ó deusa cípria, tens mando e honra real. Diana, diz-lhe eu, ó ilustre filho, eu te mando, que me ouças. Diana é quem te fala, a filha de Latona. Dize, porque te alegras, infeliz, tendo morto, sem justiça, ou piedade, por ditos mentirosos, da esposa, o teu filho. Sim, era o caso escuro, mas o teu dano é claro. E como não te escondes, sob terra, e até no tártaro da vergonha obrigado, ou pelo ar voando, como já não pretendes, fugir a tal desgraça? Já não podes ter parte, entre os bons, e com eles gozar da luz da vida. Ouve, teus eu, o estado de teus males, bem que nada aproveite, e de afligir-te. Eu vim aqui mostrar-te, que teu filho tinha uma alma inocente, que ele morre glorioso, mas que foi vítima triste do furor, ou, ainda de algum modo, de uma nobre altivez de tua esposa. Porque sendo ferida pela seta, da deusa, a mais contrária a quantos temos por só de lei de castos pensamentos, amou teu filho, e com a razão tentando amou teu filho, e com a razão tentando vencer a cípria. Por indignas artes, sem ela o consentir, a perde a aia. Esta tendo estorquido o almoço em calto um juramento escuro, lhe declara, a paixão da madrasta, porém ele teve horror à proposta, e guardou sempre, até por te maltratado, o juramento, por lhe ser natural a piedade. Fedra, que receou ser descoberta, escreveu esse escrito mentiroso, que a teu infeliz filho deu à morte, e fez com que o tivesses por culpado. Teus eu, desgraçado de mim. Diana, que é isso? Aflige-te, o que acabas de ouvir? Pois ouve ainda, o que vou dizer-te, e maior causa terá tua aflição. Tu tinhas certos, três votos de teu pai, porém um deles podendo o empregar num inimigo, contra teu próprio filho ou converteste. O Deus do mar, teu pai, obrou prudente em conceder-te o, tendo prometido. Mas tu curle comigo e foste injusto. Pois de seu juramento não curaste, nem procuraste ouvir os adivinhos, nem inquiriste o fato, ou permitiste, que quem tudo revela, o tempo, desse algum indício, porém mais depressa, do que for a razão, contra teu filho imprecações lançaste, e o perdeste. Teus eu, deusa, eu mereço a morte, e a desejo. Diana, tua ação foi atroz, mas ainda podes esperar o perdão, porque vontade. Foi de Vênus, que assim acontecesse, por fartar sua ira, e entre os deuses está posta esta lei. Nenhum pretende contrariar o empeno, que tem e outro. Se assim não fosse, e a jovem eu não temera, sabe certo, que nunca chegaria, a tal desonra, que morrer deixasse um mortal, que entre todos mais amava. Mas o teu erro absolveu de maldade a ignorância, em que estavas, e além disso porque tua mulher baldou, morrendo, as provas, que no caso haver podia, e conseguiu assim capacitar-te. Gente descarregou esta desgraça, e a mim move minha mágoa, porque os deuses não gostamos, que acabem os piedosos, e aos ímpios, eles com seus próprios filhos, e toda sua raça exterminamos. Coro. Aí vem o infeliz, dilacerado, nas brandas carnes, e afiado no rosto formosíssimo. Ó dor imensa desta real casa. Quanto nela, e em quão breve se viu dobrado luto, fulminado de irada divindade. Hipólito. Pai, 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 infeliz, injustas pragas de pai injusto tudo me consomem. Há de mim desgraçado. Já não posso? A perdida cabeça me atravessam. Agudas dores, saltam mal ao cérebro. Espera, deixa, que meu laço corpo repouse um pouco. Ó coximal fadado, ó cavalos, que eu mesmo regalava, vos me perdestes, sim, vos me matastes. O pelos deuses, servos, brandamente, tocai meu corpo, cheio de feridas. Que dura mão chegou a este meu lado. Levanta-me de manso, suavemente, leva-a este infeliz, amaldiçoado, por erro de seu pai. Ó jovem, ó jovem, tu vês isto? E sou eu o homem casto? Sou eu o grande adorador dos deuses? O que todos vencem continência? E assim rapidamente me revolvo, na sombra escura, e se me nega a vida? Ó como em bom passeio outros trabalhos também de piedade com os homens. Pai, que recresce a dor, a dor recresce. Deixai este infeliz, e só a morte venha em meu auxílio. Mata-me, sim, mata-me. Ó que lhe me deram um ferro de dois gumes para despedaçar-me, e adormecer tão dolorosa a vida. Ó triste imprecação, de meu irado pai, ó cruel sanha de conjuntos, que em sangue assim se banham. O mal de meus passados, a mim se dirigiu, e sem tardança. Mas a mim, porque a mim, a um inocente, a de mim desgraçado. Como me queixarei? Ou como fugir posso, de um mal duro, cruel, e sem remédio? Oxalá, que depluto a noite eterna, a noite inevitável, já sepulte este triste em trevas densas. Diana, ó desgraçado, enquanto a desventura, te vês por tua alma casta e generosa. Hipólito, que será isto? Eu sinto a dor divina estando em mal tão fero, eu te percebo, e em minha dor conheço um grande alívio. Está neste palácio a deusa Artemis? Diana, sim. Aqui está a deusa que mais amas. Hipólito, e vês, senhora, meu cruel destino? Diana, vejo, e chorar não devo uma só lágrima. Hipólito, já não tens caçador, não tens ministro. Diana, não tenho, mas em meu amor acabas. Hipólito, nem quem adestre os poudros, nem quem guarde tuas estátuas. Diana, sim, discíprias artes, tudo isto maquinaram. Hipólito, bem conheço, a deusa, que me mata. Diana, ela agravou-se. Dito a não honrares, sendo casto. Hipólito, três perdeu, quanto eu vejo, a deusa Cípria. Diana, teu pai, a ti, e de teu pai a esposa. Hipólito, ó quanto sinto de meu pai a sorte. Diana, as traças de uma deusa o enganaram. Hipólito, ó desditoso pai por tantas perdas. Teseu, meu filho, eu morro, e tenho ódio à vida. Hipólito, mais por ti, que por mim, chorou o teu erro. Teseu, a filho, em teu lugar morrer quisera. Hipólito, ó de teu pai neto no dons funestos. Teseu, ah, nunca a minha boca tal pedisse. Hipólito, que? Sempre me matavas, tão grande era tua ira. Teseu, os deuses tinham me tirado, o acordo inteiramente. Hipólito, ó se os humanos pudessem fazer votos contra os deuses. Diana, não digas mais. Nas trevas subterrâneas, da deusa Cíprias e as iras caprichosas não te vão insultar impunemente, graças à tua piedade e ânimo casto. Porque eu naquele, a quem ela mais ame entre os outros mortais, farei vingança, com esta mesma mão, com estas setas, de que ninguém escapa. E a te empaga de tantas penas, quantas tens sofrido, farei, que honras divinas te consagrem nesta terra trezênia. Seus cabelos, antes de suas suspiradas núpcias, te hão de ofertar às virgens em teu templo longos anos, o dom acompanhando, com lágrimas e pranto, e acentos tristes se ouvirão sempre as músicas donzelas, se ouvirão sempre as músicas donzelas, sem que possa esquecer o amor ardente, que por ti concebeu a ilustre fedra. E tu filho de Geu, toma em teus braços teu filho, ao peito chega, e a ele o aperta. Mataste-o constrangido, e quando os deuses o querem assim, os tristes mortais erram. E a ti, ó bom Hipólito, aconselho, que para com teu pai não tenhas ódio. Era destino teu, que assim morresses. E embora fica, aos deuses não é lícito ver mortos, nem manchar seus olhos, vendo os que lançam os últimos arrancos, e deste mal estás já tu muito perto. Hipólito, vai tu também embora, o Virgem Santa, e feliz deixes esta longa prática. Eu perdoo a meu pai por teu respeito, porque sempre observei os teus mandados. Pai, que os olhos me cobrem densas trevas. Meu pai, cura e compõe este meu corpo. Teseu, que fazes, filho, a um pai tão sem ventura. Hipólito, eu morro, e vejo já o atrio da morte. Teseu, morres, e deixas a minha alma e pura. Hipólito, não por certo. Eu te livro de homicídio. Teseu, que? Absolves-me do sangue derramado? Hipólito, pela caçadora Artemis te juro. Teseu, o filho caro, o filho generoso. Hipólito, fica-te embora, pai, fica-te embora. Teseu, o alma pia, nobre, virtuosa. Hipólito, aos deuses pede, que te deem tais filhos. Teseu, oh não me percas, filho, vence um pouco. Hipólito, tudo o meu é vencido, a morte é vinda. Teseu, cobre meu corpo quanto mais depressa. Teseu, apenas ilustre, oh sacros muros da ilustre palas, que varão insignivos perdéis. E eu terei por longo tempo na uma os males, que causas, deusa cípria. Coro final, este luto que a todos, os cidadãos abrange, vindo não esperado, há de soar com lágrimas imensas, que a fama das desgraças, dos grandes potentados, quando é digna de mágoa, rápida voa, e altamente fere. Fim 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 fere.